Salve, seja bem-vindo de volta ao canal Explica Melhor. Nesse vídeo eu quero discutir a questão 18 da Olimpíada Brasileira de Física de 2019. Vamos lá? Toca a vinheta! Bom, vamos dar uma olhada no enunciado. É um enunciado bem simples, temos que analisar apenas se é verdadeiro ou falso as quatro questões que foram colocadas. Vamos ler uma de cada vez e verificar se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá! Afirmativa 1. Calor é sinônimo de temperatura. Bom, essa é um clássico, né? Confundir calor com temperatura. Calor é energia, é uma forma de energia. Enquanto que temperatura é uma medida da agitação das moléculas de um corpo. É isso. Então, são coisas distintas, embora estejam relacionadas. Há uma relação entre calor e temperatura. Mas não podemos confundir uma coisa com a outra. Afirmativa 1. É falsa. Afirmativa 2. Calor é energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos. Perfeito! É isso. Calor é uma forma de energia. É uma energia em movimento, ou seja, em trânsito, devido a uma diferença de temperatura. Então, a afirmativa 2 está correta. O calor vai sair de um corpo e ir para outro corpo. Ou sair de uma parte de um corpo e ir para outra parte do mesmo corpo. Mas ele vai fluir entre dois pontos. É isso. Afirmativa 3. Sempre que um corpo quente aquece um corpo frio, suas temperaturas variam igualmente. Falso. Para a gente perceber que esse é falso, é só você pensar em um ferro em brasa, que está em uma temperatura extremamente elevada, e você joga ele em um lago. A temperatura do ferro vai diminuir de, sei lá, mil graus para 25, que é a temperatura do lago, mas a temperatura do lago não vai aumentar do mesmo jeito. Embora um esquente e o outro esfri, a variação não vai ser igual. Então, para você entender que essa é falsa, é só você dar uma exagerada. Pega um corpo bem grande, você vai ver que a variação de temperatura dele é desprezível comparado com um corpo bem pequeno, aquecido. Tudo bem? A afirmativa 2 é... A afirmativa 3 é falsa. 4. Calor específico é uma grandeza que indica o nível de energia das moléculas de um corpo. Falso também. Na verdade, o calor específico, ele mede o quanto de energia, o calor, né? Você tem que dar ou retirar de um corpo para que ele sofra uma certa variação de temperatura. A afirmativa fala que tem a ver com a energia que o corpo tem. Não. Na verdade, é a energia que você vai ceder ou retirar para que haja variação de temperatura. Então, a afirmativa 4 também é falsa. Ficamos aí, então, com a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, e aí a terceira é falsa, e a quarta é falsa. Então, falso, verdadeiro, falso, falso, deu letra D de dado. E aí, ficou claro? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Está explicado? Até a próxima!